Uma noite de alegria e de realização de sonhos para as estrelas do evento As debutantes que através do projeto Sonho de Menina Realizado a partir da lei municipal Debu Social Aconteceu no parque de exposições Nos bastidores a expectativa da entrada no salão nobre da sociedade rural Pato Branco Que abrigou o evento Para as debutantes o projeto marcará um novo momento em suas vidas É uma coisa muito importante, muitas meninas daqui sempre sonharam com uma festa de debutante E por questão financeira não conseguiria ter Estou me sentindo muito realizada, estou realizando o sonho meu, da minha família, de todos nós na verdade Estamos amando isso daqui, estamos como princesas, por essas madrinhas lindas tratando nós como princesas É uma coisa muito boa, eu acho que tem várias meninas aqui que está sendo realizado um sonho Principalmente para mim, uma coisa muito boa e é maravilhoso O projeto Sonho de Menina foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social Núcleo da Mulher Empresária da Associação Empresarial de Pato Branco E Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Além das empresas patrocinaturas da iniciativa privada Essa é a primeira etapa, porque na verdade nós daremos continuidade acompanhando essas meninas Na tentativa agora de inseri-las no mercado de trabalho Todo mundo de parabéns, um dia leve, bacana, descontraído A gente conseguiu fazer para as meninas tudo o que a gente planejou, um sucesso A noite teve a presença de familiares e autoridades que prestigiaram o evento O promotor de justiça da Vara da Infância e Adolescência de Pato Branco Disse que o projeto se destaca não apenas por este momento social vivido pelas meninas Mas pela abertura de portas para novas perspectivas de vida Aqui é só encerramento, é só o final de um projeto maior que foi feito, que foi adotado E eu espero que na vida delas, na mente delas, das famílias tenha sido uma semente plantada Tudo pronto, agora a expectativa é para a entrada das 20 debutantes que participam do projeto Para chegar até aqui, elas participaram de uma dura seleção com mais de 300 candidatas E hoje chegou o grande momento de realizar o sonho de menina A valsa para as debutantes em grande estilo com a participação especial dos jogadores do Pato Basquete Para as lideranças políticas e empresariais que participaram e apoiaram a iniciativa O projeto traz um grande diferencial que não se resume apenas ao evento social Uma noite glamourosa, simples, acolhedora, bonita, mas sobretudo justa Justa porque dá oportunidade para essas meninas que certamente as famílias, quem sabe, não teriam esta condição de dar Vamos continuar o projeto aí, onde elas vão aprender a fazer um currículo Se especializar, ir atrás de cursos e deixar elas prontas para o mercado Todos os nossos jovens têm esse sonho de um debutante E a assistência social está fazendo um trabalho maravilhoso Dá oportunidade para todas essas meninas lindas Ação 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 Legenda Adriana Zanotto